A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, papai, vem com tua presença Escreva uma nova história em minha vida, Senhor Eu paro tudo e dobro os meus joelhos Pois preciso ouvir tua voz, Senhor Sou dependente de ti, meu Senhor Vou me humilhar, vou me prostrar Oh, meu pai, vem com tua cura Vem com teu bálsamo pra tirar toda dor Oh, papai, vem com tua presença Escreve uma nova história em minha vida, Senhor Filho, estou te ouvindo Filho, filho, estou contigo Eu te levanto Eu te sustento Eu te fortaleço Estou aqui Eu te levanto Eu te sustento Eu te sustento Eu te fortaleço Estou aqui Oh, meu pai Oh, meu pai Vem com tua cura Vem com teu bálsamo Pra tirar toda dor Oh, meu pai Oh, meu pai Oh, meu pai Vem com tua presença Escreve uma nova história em minha vida, Senhor Eu te falo Eu te falo Eu te falo Eu te falo A CIDADE NO BRASIL